Amém, vamos orar mais uma vez, Senhor obrigado, obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui diante da tua palavra nós oramos para que o Senhor transforme a nossa vida através da tua palavra, tua palavra que nos cura, que nos sara aquece o nosso coração com ela, é assim que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém bom estar aqui de volta com vocês de novo, eu acho excelente quando a gente na igreja, seja presencialmente ou seja online como a gente tem feito nos últimos tempos, quando a gente é encorajado, quando a gente é animado a seguir mantendo os olhos fixos em Jesus mas essa reunião também, o culto público como a gente está fazendo, serve para nós refletirmos sobre outros aspectos da nossa fé aspectos práticos da nossa fé, se não for assim, a gente acaba virando um povo que diz que tem fé participa das reuniões, das celebrações, canta, ora, mas acaba que não sabe se comportar coerentemente com a nossa fé vai virar um povo, como diz a Bíblia, que honra a Deus com os lábios, mas cujo coração está longe de Deus isso não pode ser assim, então a mensagem de hoje, Deus permitindo, vai nos ajudar a ter uma vida mais coerente com a nossa fé amém, eu quero contar a história de Balaão, de Balaque, de Balaão, sobretudo de Balaão história que eu gosto muito, aliás eu gosto de contar história, gosto mais ainda de contar as histórias da Bíblia ainda mais quando são histórias inusitadas como é essa de Balaão a Bíblia nos traz exemplos, personagens, exemplos de heróis, de gente com destaque positivo e negativo por exemplo, se a gente for pensar em destaques positivos, a gente talvez lembre do rei Davi que matou Golias, a gente lembra do apóstolo Paulo mas também a Bíblia traz exemplos negativos que a gente não deve seguir por exemplo, a Bíblia fala de Caim que matou Abel, não é um bom exemplo a Bíblia fala de Corá e fala de Balaão aliás, em Apocalipse, quando Jesus está escrevendo a carta à igreja de Pérgamo diz assim, não caiam na doutrina de Balaão então eu quero contar a história para vocês de Balaão, quem é esse, por que ele é um mau exemplo que doutrina é essa que a gente não pode cair, tem que ter cuidado o que é que a gente pode aprender com essa história e a história de Balaão começa assim talvez vocês saibam, a maioria de vocês sabem que Israel estava escravizado no Egito Deus mandou 10 pragas Moisés estava liderando o povo e eles finalmente saíram do Egito foram ao deserto no sentido da terra prometida Canaã, onde é Israel e eles estavam ali no deserto, passaram muito tempo no deserto Moisés com eles, depois Josué para entrar na terra prometida e eles atravessaram aquele mar vermelho depois atravessaram o Jordão e entraram então na terra prometida e depois que eles entraram, foram entrando na terra prometida eles tiveram que batalhar muito para tomar posse daquela terra porque existiam muitos povos que moravam ali então Israel lutava, guerreava contra aqueles povos para poder terem as terras que eram suas que tinham sido suas no passado desde Abraão, desde Isaac e de Jacó e que agora estavam sendo ocupadas por outras pessoas desde que Israel tinha saído e tinha vindo para o Egito para ser escravizado por conta de uma grande seca então é esse o contexto e Israel estava entrando na terra prometida e tudo que Israel fazia Deus abençoava Deus prosperava todas as guerras cada povo que vinha contra Israel Israel vinha e vinha simplesmente lambendo tudo que vinha pela frente ao leste do Jordão quando estava entrando na terra prometida e um desses povos que estavam ali eram os Moabitas o rei era Balak o rei dos Moabitas e eles pensaram não vou lutar contra Israel porque se eu for lutar eu vou perder Israel está ganhando de todo mundo está conquistando toda a terra se eu for lutar contra Israel eu vou perder ele sabia e era isso mesmo que iria acontecer mas então Balak teve uma ideia se eu não vou contra Israel com um exército porque Israel está conquistando tudo eu vou espiritualmente então Balak procurou um profeta e esse profeta chama Balaam Balak vai lá conversar com Balaam e diz assim eu vou lhe dar dinheiro e eu vou lhe dar honra para que você amaldiçoe esse povo espiritualmente Balaam então consulta a Deus e Deus disse lógico que você não vai fazer isso Israel é povo bendito e então Balaam volta para Balaam e diz assim olha não vou poder fazer isso que você está me pedindo e aí o rei insiste e diz não veja de novo eu vou lhe dar muito dinheiro vou lhe dar honra basta que você amaldiçoe o povo e Balaam dessa vez decide ir sendo que ele decide ir isso é importante na história ele não se venceu ele disse não eu posso até ir com você até o acampamento de Israel mas eu não vou amaldiçoar se Deus não deixar eu vou com você mas eu só vou amaldiçoar se Deus mandar e por enquanto eu acho que Deus não vai mandar e isso acontecer então depois da insistência do rei ele foi e no caminho aconteceu aquilo que nós acabamos de ler e eu vou continuar contando essa história para você ele subiu na sua jumenta e num determinado momento que ele estava andando com dois dos seus servos e os príncipes de Moab indo para onde estava o acampamento de Israel quando ele estava lá a jumenta empacou e ele não sabia porquê bateu na jumenta foi para um segundo caminho quando ele estava nesse segundo caminho a jumenta empacou de novo e ele bateu na jumenta foi por um terceiro caminho nesse terceiro caminho a jumenta empacou de novo mas não teve jeito dela levantar e deixa eu abrir um parêntese nessa história para dizer que eu gosto muito de histórias e quando eu era criança minha mãe contava para mim as histórias dos saltimbancos eu não sei se você conhece os saltimbancos eu também contei para os meus filhos e vou passar vergonha aqui mas eu vou porque nessa época dos saltimbancos tinha uma música que era maravilhosa a música do jumento e a música diz assim jumento não é jumento não é o grande malandro da praça trabalha, trabalha de graça não agrada a ninguém nem nome não tem é manso e não faz pirraça mas quando a carcaça meiaça rachar que coice que coice que coice que coice que dá eu cresci ouvindo a história do jumento sempre entendi que o jumento é tranquilo jumento não aperreia jumento só dá coice quando a carcaça ameaça rachar essa jumenta de Balaão parou uma vez parou uma segunda vez parou uma terceira vez e se eu desde criança por conta dos saltimbancos sei que jumento não faz isso sem razão avalie Balaão que era o dono da jumenta mas Balaão não entendeu isso Balaão então bate mais uma vez na jumenta e quando ele bate com a jumenta ele ainda ameaça de se eu tivesse com espada eu lhe mataria e após apanhar três vezes a própria jumenta falou você não ouviu errado é exatamente isso que a Bíblia diz a jumenta falou e a jumenta disse assim você está cego eu sou sua jumenta há tanto tempo eu já empaquei alguma vez você já me viu desde que eu sou sua eu fazer isso com você você acha que eu estou empacando porque eu quero foi o que a jumenta disse vou contar uma outra história um outro parêntese quando eu comecei no ministério há muitos anos atrás eu ficava muito nervoso na hora de pregar e eu ficava assim preocupado eu estava com um amigo meu junto e ele disse eu ia pregar não me lembro aonde e ele disse assim Ivanzinho você está nervoso eu disse estou muito nervoso aí ele disse mas por que? eu disse não porque eu vou pregar na frente de muita gente não sei o que e ele virou para mim e disse assim meu amigo Deus usou uma jumenta para falar não vai usar você nunca mais eu esqueci disso eu a partir de então digo assim Deus me usa o senhor usou uma jumenta pode me usar não é assim? mas continuando a jumenta empacou porque viu um anjo do senhor com a espada desembanhada o profeta Balaão estava ameaçando a jumenta com uma espada que ele não tinha se eu tivesse uma espada ele mataria mas o anjo sim tinha uma espada desembanhada e era por isso que a jumenta não andava Balaão então se ajoelha com o rosto em terra e reafirma mais uma vez que não vai amaldiçoar o povo de Israel essa história que eu acho fantástica tem algumas reflexões e a primeira reflexão que eu queria trazer para nós essa tarde é que às vezes a gente está tão obstinado com uma coisa que é tanto uma coisa que a gente não consegue enxergar bem tudo que está ao nosso redor às vezes a gente está impelido pelos nossos desejos e cegamos para as realidades e eu fiz a palavra desejos impelidos pelos desejos porque é mais do que vontade os desejos às vezes habitam o inconsciente a vontade está no nosso consciente e o desejo no nosso inconsciente quando quando a gente pensa no desejo a gente tem que entender que às vezes a gente nem sabe que deseja Balaão tinha uma vontade de fazer a vontade de Deus ele disse eu só vou abençoar o que Deus mandar e só amaldiçoou se Deus mandar essa era a vontade dele aquilo que ele sabia mas o que ele não conhecia era o desejo que estava por trás da sua vontade e o desejo do dinheiro e o desejo da honra era muito grande e às vezes assim somos nós a gente quer trabalhar eu desejo ganhar o meu sustento eu quero ganhar o meu sustento mas às vezes o que está por trás do meu querer é um desejo de enricar de mostrar para todo mundo alguma coisa agora mesmo eu estou aqui nesse púlpito e eu quero pregar a palavra de Deus isso é o que eu quero é a minha consciência mas às vezes o que está no meu desejo inconsciente não é o de pregar é o de aparecer e a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente quer sobretudo com aquilo que a gente deseja e que a gente nem sabe que deseja a vontade de obedecer a Deus estava lá bem presente mas o desejo não estava tão consciente assim vou trocar de microfone porque esse aqui eu acho que estava falhando esse ego meus irmãos quase destrutivo de que a gente só pense em nós mesmos nos cega para realidades espirituais e isso é muito importante que a gente faça essa reflexão cuidado quando nós pensamos só em nós mesmos ainda que em coisas boas como a missão quando a gente só pensa no nosso itinerário naquilo que a gente planejou quando os olhos estão somente em nós nós corremos o risco de ficar cegos para realidades importantes da nossa vida há algo maior que é a vontade de Deus há algo maior que é o próprio Deus em quem nós temos que ter os nossos olhos fixos já imaginou um profeta que não conseguia enxergar uma realidade espiritual um anjo à sua frente eu conheço gente que quer fazer a vontade de Deus mas deseja outras coisas porque o pensamento não está focado em Deus o pensamento está focado em si próprio e o que é pior quando a gente está obstinado pensando na nossa missão nas coisas que a gente tem que fazer que a gente quer fazer a gente dá problema a gente bota a culpa nos outros Balaão estava botando a culpa na jumenta quando a culpa era dele foi ele que decidiu ir quando não deveria ter ido porque quando ele consultou a Deus Deus disse que ele não iria amaldiçoar Israel se ele não ia o que ele estava indo fazer lá mas bota a culpa na jumenta e homens impelidos mulheres obstinadas que olham só para os seus umbigos para os seus planos para os seus negócios para a sua vida para a sua saúde quando a gente olha só para a gente a gente tem mania de botar a culpa nos outros quando alguma coisa dá errado a gente pode botar a culpa no nosso esposo na nossa esposa no nosso chefe no nosso pastor no governante a gente bota a culpa em todo mundo mas a gente não assume porque nós não temos consciência de que estamos obstinados como seria bom se a gente parasse de botar a culpa nos outros e começasse a olhar mais para a gente o que será que Deus quer nos falar com essa história de Balaão o que será que Deus está trazendo para a nossa reflexão pessoal o que é que Deus está falando e quando eu pergunto o que é que Deus está falando imediatamente vem uma outra reflexão nesse texto que é muitas vezes Deus quer falar e nós não ouvimos as pessoas dizem a mim o tempo todo nas redes sociais ou quando a gente podia se encontrar aqui na igreja no gabinete dizendo assim eu não ouço a Deus vocês ficam falando aí que ouvem a Deus eu não ouço a Deus eu leio a Bíblia e não ouço a Deus eu oro e não ouço a Deus participo dos cultos e não ouço a Deus só o que eu ouço por aí a gente dizendo que não ouve a Deus e eu entendo porque ouvir a Deus é uma questão de costume é uma questão de intimidade é uma questão de treino e pouca gente quer isso as pessoas às vezes querem mágica querem mágica querem um anjo mesmo dizendo para ouvir e ouvir ao Senhor requer intimidade requer perseverança na palavra em oração mas irmãos Deus também fala conosco a partir da nossa vida dos fatos do nosso cotidiano da nossa rotina nós precisamos aprender a ler esses fatos e ouvir o que Deus quer falar você está numa mula que nunca faltou a você tenta três caminhos diferentes ela empaca e isso não acende nenhum sinal de uma maneira você não consegue refletir que talvez Deus queira lhe dizer alguma coisa é mais fácil se irritar do que parar para refletir o que Deus quer dizer quando eu tento muito uma coisa e começa a dar errado as portas começam a fechar eu imediatamente paro penso Deus será que é para eu continuar? algumas vezes é algumas vezes Deus diz sim tem que perseverar está fechando agora mas vai abrir já já e eu persevero mas muitas outras vezes Deus diz não não era para você ir por isso que eu fechei a porta então nós temos que aprender a ler os fatos ler a vida o apóstolo Paulo queria pregar numa região da Bitínia e o Espírito Santo não deixou e ele leu os fatos entendeu que Deus não queria que ele fosse logo depois ele foi dormir em sonho teve uma visão de um homem chamando para ele para a Grécia para a Macedônia e ele entendeu lendo os fatos o que é que Deus queria que ele fizesse aprenda a ler os fatos aprenda a buscar a Deus o que é que essa pandemia quer dizer a você o que é que o seu isolamento social quer dizer para você vamos ver o que Deus está querendo falar conosco nos fatos era lindo que a história de Balaão tivesse terminado onde a gente parou na leitura um profeta com o rosto em terra depois que a mula fala depois que ele vê o anjo dizendo assim eu não vou amaldiçoar ou prejudicar Israel seria lindo era o final da história perfeito mas esse não é o fim da história de Balaão agora é que eu vou lhe dizer porque ele é um mau exemplo porque lá em Apocalipse está dito para a gente ficar longe da doutrina de Balaão é porque ele de fato não amaldiçoou o povo espiritualmente mas ainda assim o dinheiro e as honras prometidas por Balaão falaram mais alto o desejo que estava inconsciente nele falou mais alto do que a sua vontade e ele não amaldiçoou espiritualmente mas com a sua própria força ele aconselhou Balaão de uma outra maneira que podia vencer a Israel ele disse assim a Balaão olha eu não vou amaldiçoar Deus não deixou eu amaldiçoar se você for com o seu exército você vai perder mas tem uma forma de você vencer o exército de Israel isso está em números capítulo 31 Balaque todo ouvidos e Balaão diz assim peguem umas moças bonitas sensuais vá lá no acampamento seduzam os homens de Israel juntem-se misturem-se com o povo de Israel depois que vocês estiverem misturados ao povo de Israel eles vão passar a adorar os seus deuses de Moab e assim eles estarão prejudicados espiritualmente dito e feito o povo se misturou com as moabitas se prostituiu com os ídolos com os outros deuses se vulnerabilizou e foi derrotado e eu quero encaminhar o fim dessa mensagem dizendo a você que é exatamente o pecado que nos enfraquece quando nos misturamos com o pecado feito Israel fez é que a gente começa a nossa derrocada a igreja meus irmãos é diferente do mundo nós cantamos aqui alguma canção não sou do mundo e é importante você saber disso claro nós todos somos pecadores claro que nós não nos sentimos melhores do que quem não está na igreja no entanto se você crê em Jesus Cristo você é chamado para ser santo a igreja é santa santo no sentido de separado você é diferente você não é igual a quem está no mundo você é amigo de quem está no mundo você pode conviver com quem está no mundo pessoas que você ama a sua família os seus amigos não tem problema mas você influencia eles eles não podem lhe influenciar você não pode se misturar com quem adora outros deuses com quem coloca outros deuses antes na prioridade do que o único Deus de Israel isso é uma chave as vezes as pessoas não querem ouvir isso as pessoas vêm para uma celebração dessa aqui presencialmente online para ouvir uma palavra de encorajamento para ouvir uma palavra de fé de força vai passar Deus vai lhe curar Deus vai cuidar de você e isso tudo Deus vai fazer mas Deus vai fazer e é importante que você saiba que a maneira de Deus fazer é lhe santificando lhe separando não deixando que você se misture com quem adora outros deuses e a gente precisa ter sabedoria nós não podemos negociar com a verdade Jesus Cristo de Nazaré é a sua palavra é a verdade todas as vezes que a gente quer se misturar todas as vezes que a gente esquece que temos um chamado para sermos santos e nos comportamos como as pessoas que não creem a gente assina o nosso atestado de óbito espiritual não seguir a doutrina de Balaão é não se misturar espiritualmente eu amo muitas pessoas que não são cristãs e que não estão aqui eu convivo eu oro mas eu não posso permitir que essas pessoas me influenciem não posso me permitir sentar numa roda que escarnece não posso me permitir ser um idólatra como aquele povo de Israel se tornou um povo idólatra porque foi atrás dos deuses das mulheres dos moabitas nós temos em Cristo o perdão dos nossos pecados é melhor buscar a Cristo confessando que somos pecadores e falhos e obtermos o perdão do que a gente simplesmente dizer não é pecado nada é pecado quando a gente começa a se misturar com as pessoas que não creem e começa a permitir que elas nos influenciem a primeira coisa que acontece é a gente achar que nada é pecado nossa mente fica cauterizada isso que eu ah isso não é pecado ah isso também não pode ser pecado e a gente vai se misturando e a gente vai caindo e eu vim aqui para dizer a você fique longe do pecado o pecado é o que vai acabar com você quem vai lhe destruir não é o covid o covid pode até matar o seu corpo mas não mata o seu espírito a sua alma que vai viver eternamente quem tem poder para lhe destruir é o pecado que nos afasta de Deus se você ao invés de se preocupar tanto com o covid e eu não estou dizendo para você não se preocupar é para se preocupar é para ser responsável nós estamos sendo responsáveis mas se você ao invés de se preocupar tanto com isso se preocupasse com o seu pecado você garantiria uma vida eterna aonde não tem covid aonde não tem choro não tem lágrima não tem doença não nos misturemos não sejamos como aquele povo que esqueceu o Deus que tinha e caiu porque essa é a consequência os moabitas venceram aquela batalha de Israel porque o povo já não estava mais perto do seu Deus e a história termina assim Balaão acabou morrendo Israel sofreu uma derrota mas depois continuou ganhando e depois foi derrotado saiu caindo e levantando como nós que vivemos levantando e caindo eles não tinham essa história para ler mas nós temos nós temos essa história para aprender e precisamos nos remediar contra o nosso ego contra o nosso desejo precisamos aprender ler os fatos da vida saber o que Deus está querendo nos dizer precisamos entender de uma vez por todas que somos nação santa separados para Deus meus irmãos nós estamos no mundo mas não somos do mundo e no domingo pedir ajuda a ele para que ele derrame graça sobre você para que você seja parecido com Jesus agora é um bom momento de você dizer Espírito Santo me ajuda eu não quero ser como Balaão eu não quero ser como aquele povo eu quero ouvir a tua voz eu quero te obedecer em nome de Jesus eu vou dizer a vocês qual é a minha oração a minha oração é para que Deus nos ajude a discernir a vontade dele a ver os rastros dele nos acontecimentos a minha oração é para que Deus nos ajude a discernir os nossos desejos aquilo que está por trás das nossas vontades aquilo que não está só na superfície profundo do nosso coração e a minha oração é para que Deus nos livre do mal como a oração do Pai Nosso não nos deixe cair em tentação Senhor mas livra-nos do mal essa é a minha oração cubre sua cabeça feche os seus olhos vamos orar isso juntos ó Senhor Deus bendito seja o teu nome nesse domingo mais um domingo aqui na tua casa fala o nosso coração nos ajuda a discernir a tua vontade mesmo queremos ouvir a tua voz saber o que o Senhor quer nos dizer em tudo isso que está acontecendo não permite Pai que os desejos inconscientes aquilo que está no mais profundo do nosso coração as nossas carências não permite que isso decida a nossa vida transforma os nossos desejos a nossa vontade está muito clara a nossa vontade é te seguir a nossa vontade é te conhecer a nossa vontade é te servir mas agora mas agora trabalha no nosso desejo trabalha no que está no inconsciente transforma isso também Senhor não permita Pai que nós fiquemos colocando a culpa nos outros não permite pelo contrário Pai livra-nos das tentações livra-nos do mal não só o mal que está lá fora livra-nos do covid livra-nos de todo o mal que está lá fora mas livra-nos do mal que está dentro do nosso coração a nossa natureza pecadora é assim que te pedimos crendo que o teu Espírito Santo há de fazer essa obra de santificação e transformação da nossa vida amém e amém Deus abençoe você é um